É isso mesmo Divino, estamos aqui em mais uma ocorrência em Araguaína. Estou aqui de um lado o Parque Simba e do outro lado aqui um matagal. Geralmente a gente corre no Simba, faz as corridas no Parque Simba, tudo bonitinho, mas o rapaz resolveu correr da polícia, tentou ultrapassar esse matagal para chegar na casa dele, que é aqui perto, mas a polícia já tinha o cerco fechado. O Tenente Costa nos dá mais detalhes sobre isso. Olha, nós fomos informados via 190 de uma prática de delito mais comum que nós estamos vendo aqui em Araguaína, que é o roubo com arma de fogo. O indivíduo abordou uma estudante menor de idade aqui no Parque Simba, de posse de uma arma de fabricação artesanal chamada de garruncha, subtraiu dela uma bolsa contendo seus pertences e um aparelho celular. Após a informação, nós deslocamos para o local, ele embrenhou aqui no mato do Parque Simba, que é um mato muito denso, muito fechado, e nós cercamos a área e fizemos a incursão e mantemos policiais nas adjacências fazendo todo o ladeamento do parque, que onde ele saísse ele ia ser detido certamente. Não deixamos opção de fuga para ele. Fizemos a detenção do indivíduo, ele já tem passagem por essa prática de crime, conseguimos recuperar os pertences da vítima e agora ele está sendo conduzido para a delegacia, onde o delegado certamente fará os autos de fragrante delito desse indivíduo e deve ficar encarcerado por um bom tempo e dar mais uma paz para a sociedade, principalmente a sociedade aqui do Parque Simba e os nossos desportistas que fazem caminhada aqui, que estão, de certa forma, a mexer desses indivíduos com o matagal, com essa densidade que tem aí. A gente também conversou com ele, mas ele não queria falar muito não. Ele alega que estava precisando de comida. O que você fez isso aí? O Renato estava precisando mesmo. Estava precisando? De certa maneira, seria melhor o trabalho, não é? Porque vamos para casa, não é?